Cordeiro, em frente estarei, ao Pai da glória e Senhor. Tudo, graças a Ti, tudo, por Tua dor. Cordeiro, em frente estarei, ao Pai da glória e Senhor. Cordeiro, em frente estarei, ao Pai da glória e Senhor. Cordeiro, em frente estarei, ao Pai da glória e Senhor. Morrestes por mim, misericórdia. Ela não tem fim. Grande é o meu zelo, ao Te servir. Meu maior desejo, viver para Ti. A vida no Senhor mudou todo o meu ser. Quero Te agradecer, o que fizestes por mim. A vida no Senhor mudou todo o meu ser. Quero Te agradecer, o que fizestes por mim. Quero Te agradecer, o que fizestes por mim. Tua misericórdia. Tua misericórdia. Tua misericórdia. Tua misericórdia. Ela não tem fim. Ela não tem fim Grande é o meu selo Grande é o meu selo Ao servir Ao te servir Meu maior desejo Meu maior desejo É viver Viver para Ti A vida no Senhor Mudou todo o meu ser Quero Te agradecer O que fizestes por mim A vida no Senhor Mudou todo o meu ser Quero Te agradecer O que fizestes por mim A vida no Senhor Mudou todo o meu ser Quero Te agradecer O que fizestes por mim A vida no Senhor Mudou todo o meu ser Quero Te agradecer O que fizestes por mim Grande é o que fizestes por mim Grande é Tua glória Morrestes por mim Tua misericórdia Tua misericórdia Ela não tem fim E a vida no Senhor Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia